Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com o dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo o seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. É isso, galera. Bem-vindos aqui ao canal Dash Dinheiro Digital. E no programa de hoje nós vamos conversar com o Jefferson Dias, ele que é o diretor executivo da guplex.com.br e também o Diogo Moury, ele que é o diretor de operações. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos lá, Jefferson. Fala para a gente então como é que começou a iniciativa para montar uma exchange de criptomoedas hoje. É, nós tentamos um projeto no ano passado já de montar uma exchange no Brasil. E nós começamos a pensar a exchange e a moldar ela para atender a clientela brasileira que atuaria com criptoativos. E a maior preocupação nossa sempre foi tentar produzir algo que tivesse segurança, que tivesse liquidez e principalmente, né, que fosse bem simples de utilizar. E que a pessoa, o usuário pudesse fazer todas as operações com cripto, que possa ser feita em várias criptomoedas, não só com bitcoin, tá? Com as outras criptoativos ou criptomoedas que existam listadas, né? E nós começamos a pensar como fazer esse produto. e tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia, então nós tínhamos a capacidade tecnológica de fazer, mas sempre a preocupação de como vamos fazer para nos diferenciar das demais e não ser mais uma exchange no Brasil. O Diogo, ele recebeu a grande missão de, então, de tentar resolver esse pequeno problema e ele nos apresentou a Binance para ser uma possível parceira nossa e a gente poder oferecer um produto com todas as características da Binance, com a segurança da Binance, com a liquidez da Binance e que nada mais é a Binance hoje que a maior exchange do mundo, né? Então, nós queríamos ter essa segurança, ter essa, vamos dizer assim, a força que tinha a Binance dentro do Brasil. E nós fomos atrás. Muito legal. Diogo, fala para a gente, então, hoje, aonde vocês estão localizados e qual que é o objetivo da exchange? Bora, então. Antes de mais nada de me apresentar, eu sou o Diogo Muri. Então, a gente está aqui agora na Guplex, que fica em Porto Alegre, no sul do Brasil. E a missão de a gente trazer essa parceria com a Binance foi muito desafiadora para nós. Eu venho do lado educacional, eu ainda tenho uma escola que se chama Bloco Hub, que é uma escola que ensina tecnologias emergentes. Em determinado ponto da minha trajetória, eu me tornei um Binance Angel, que significa que a gente é um representante voluntário, né? E eu produzia conteúdos no nome da Binance. Só que eu sempre fui mais a fundo nas linhas de negócios. Até que no começo do ano, a Binance lançou o programa de Binance Cloud. E prontamente, eu já comecei a identificar pessoas, principalmente pessoas perto aqui de nós, que poderiam estar junto com a Binance. Foi quando eu encontrei o Jefferson e a gente ligou todos os pontos com a Binance e a gente fez acontecer. A Guplex, ela é totalmente by Binance Cloud. Os livros de negociação são os mesmos. A liquidez é a mesma, os mesmos pares de negociação, a custódia é by Binance. Nós pertencemos também, a gente faz parte do fundo safe da Binance. Então, toda a segurança de tecnologia cibernética, liquidez, experiência do usuário, tudo isso é by Binance. A gente conseguiu realmente revolucionar e trazer a tecnologia que demorou tanto tempo, né? E também muitas pessoas, experts, inteligentes, desenvolventes, conseguiu trazer aqui para o Brasil. E a nossa missão principal é abrir canais para que os brasileiros possam investir, né? Não só em Bitcoin, mas também com outras criptomoedas. Excelente. Vamos lá conhecer a plataforma? Bora! Diogo, mostra para a gente então a interface da Guplex.com.br e a gente vai fazer umas perguntas aí também de tudo que vocês têm dentro relacionado às contas bancárias para fazer depósitos, saques, taxas e as criptomoedas presentes. Então, para quem quiser abrir uma conta, qual que é o primeiro passo? Beleza. Bom, toda a experiência do usuário que acontece na Guplex, ela é bem semelhante à Binance, certo? Então, para se registrar, você também pode ter um link de indicação na qual a gente trabalha com a mesma arquitetura de indicação da Binance, tá? Então, também tem os links de referral, a gente pode acessar aqui na indicação, quem já tem conta, tá? Então, você pode, além de quando gerar uma conta, convidar seus amigos para receber as indicações que são 20% das taxas, tá? Então, o sistema é bem parecido com o da Binance. Mas, quando você se registrar na Binance, desculpa, na Guplex, você vai estar dentro da nossa plataforma e ela possui, hoje em dia a gente está aqui só com cripto-cripto, beleza? Porque a nossa tecnologia junto com a Binance Cloud é cripto-cripto. Então, a gente está desenvolvendo a solução Fiat Crypto, que ela vai ser agora inaugurada perto do dia 15, tá? Então, essa solução realmente é onde a Binance não consegue atuar, aqui na América Latina, né? A gente sabe, por diversas dificuldades burocráticas. E, realmente, a gente está muito avançado, muito à frente nisso. E a nossa solução Fiat está quase pronta e a gente já está disponibilizando ela em poucos dias. Legal. Então, eu vou fazer... Diga. Fala para a gente, então, quais são as informações que as pessoas precisam para abrir a conta, então? Pode repetir, Rodrigo. Deu uma travadinha. Quais as informações que as pessoas precisam passar para a Exchange para abrir uma conta? Beleza, vamos lá. Quando se registrar, então, você vai ser... Principalmente o e-mail, a senha e, é claro, a gente sempre dá a dica do autenticador do espaço. Então, é a possibilidade, você pode fazer o KYC junto à corretora, né? Então, clicar em verificar, daí você vai fazer junto com a Jumil, que a gente utiliza, para fazer a verificação de vida e todos os parâmetros que para nós são muito importantes, né? Porque a gente leva muito a sério isso. Então, você pode verificar, então, sua identidade aqui e, quando a gente já tiver essa verificação concluída, vocês vão, então, desbloquear algumas coisas a mais na corretora, certo? Como, por exemplo, maior liberdade de saque, até 10 bitcoins por dia e essas coisas, beleza? Muito legal. E fala para a gente, então, das criptomoedas. Além de Dash e dinheiro digital, quais outras criptomoedas tem disponível para o pessoal comprar e vender? Vamos lá, então. O nosso livro de negociação é o Mercado à Vista, certo? Então, a gente trabalha com todas as criptomoedas que a Binance possui no seu livro à vista e também o suporte das novas criptomoedas listadas no mercado global da Binance vem para o nosso livro de negociações também. Então, a gente tem aqui mais de 600 pares de negociação. A gente tem os mercados BNB, tem o mercado de Bitcoin, tem os mercados altcoins, que aqui é o saco de gato que vai tudo, tem o mercado de Fiat também, que isso aqui eu digo que é uma grande revolução para o mercado brasileiro. A possibilidade de a gente ter aqui a conexão com vários e-tremo coins, então a gente está apto a receber e-tremo coins de praticamente todas as corretoras. Isso é uma funcionalidade muito legal. E também, a gente tem aqui todos os pares voltados a Dash também, que é uma criptomoeda que a gente respeita muito aqui. Muito legal. E em relação à parte de atenção ao cliente, o cara fez o depósito ou fez o saque, a criptomoeda não foi ou foi, travou. Como que funcionam os canais de comunicação da Exchange para as pessoas, para os usuários tirarem suas dúvidas, inclusive resolver problemas? Excelente ponto, excelente ponto. A gente tem uma equipe que 24 barra 7, tá, de suporte, que está realmente muito, muito bem treinada para resolver qualquer problema relacionado a problemas técnicos ou problemas mesmo. Às vezes até, ah, gostaria de saber como funciona mais. Então, o nosso suporte está bem forte nisso. A gente deu bastante atenção para treinar os profissionais capacitados a atender as pessoas, né? Então, a gente utiliza aqui o Zendesk, as pessoas que tiveram suas dúvidas como depósito, retirada, ou até algumas dúvidas básicas também de trading, pode acessar aqui o suporte e perguntar para a nossa equipe. Inclusive, o nosso suporte atende, eles são bilíngues, então, se o pessoal tiver alguma dificuldade com o português ou com outra língua, o inglês, principalmente, a gente consegue dar esse suporte também 24 por 7. Muito bacana. E em relação às taxas, quais são as taxas para saque e depósito de criptomoedas? No momento, a operação de Fiat ainda não está implementada, mas vamos falar dessas taxas das criptomoedas, então, para depósito e saques. Vamos lá, então, as taxas para depósitos de criptomoedas não existem, tá? Então, qualquer um pode entrar na Googleplex livremente, sem taxas nenhuma, e as taxas de saque das criptomoedas, elas variam de acordo com a criptomoeda, tá? O Bitcoin, a gente está cobrando aproximadamente 0.004, que dá mais ou menos uns 20 reais. É a mesma taxa da Binance Global. Inclusive, as transferências internas entre Guplex e Binance não são cobradas taxas nenhuma e são liquidadas na hora, lá na corretora. E a gente também tem, né, as nossas taxas de negociação, na qual eu vejo que é uma grande possibilidade das pessoas ingressarem. Atualmente, deixa eu voltar aqui, atualmente, as nossas taxas padrões são 0.3%, tá? Mas pode-se ativar o desconto de Binance Coin, para ganhar até 25% de desconto nas taxas. E a gente também tem o plano, né, em que as pessoas podem, então, galgar passos dentro da corretora aí para alcançar VIP 0, VIP 1, VIP 2. E os nossos VIPs aqui, eles são diferentes da Binance, tá? Eles são 10 vezes menores do que a Binance. Então, se a pessoa, ela tem uma negociação aí de mais de 10 BTCs no mês e um saldo de 5 BNB, então, ela já escala para o VIP 1, né, depois, consequentemente, VIP 2, VIP 3. E isso aqui é algo que a gente brigou com a Binance para ter junto conosco, porque a gente considera que o Brasil ainda é um mercado emergente, né, e a gente não tem o poder de negociação que as pessoas lá fora têm. A gente conseguiu trazer isso para dentro da Guplex. Não, muito legal. Ótimo diferencial relacionado a esses números, né, porque dá mais credibilidade também para o público brasileiro começar a operar e a crescer também. E fala para a gente, antes da gente encerrar, qual que é o principal diferencial que vocês possam oferecer hoje, né, da guplex.com.br em relação às outras exchanges para os seus clientes do Brasil? Show de bola, vamos lá. Então, eu acho que o nosso grande diferencial, né, além do que já está constatado que é a tecnologia, é a custódia, a Buy Binds, tudo isso, a gente está treinando uma equipe de suporte realmente muito preparada para atender as demandas dos brasileiros, que são as mais variadas possíveis, e também a gente quer pegar muito forte, e já estamos desenvolvendo produtos educacionais de altíssima qualidade. É aqui para distanciar o abismo entre as pessoas que sabem triptomoedas e aquelas pessoas que não sabem criptomoedas. E também, é claro, nossos livros de negociações são realmente as maiores liquidez do mercado nacional. As pessoas podem ir para vender 40, 50 viticões no próprio livro, que não vai abalar, ou vai ter realmente um spread bem competitivo, e é isso que a gente está buscando, né, reivindicando o nosso espaço no cenário nacional, trazendo, além de experiência do usuário formidável, que é a Buy Binance, custódia, e um suporte ao cliente muito bom também. Muito legal, pessoal. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser acessar a plataforma, tá ok? Use sempre os links na descrição dos nossos vídeos para ter certeza que vocês vão cair na plataforma correta, devido a vários esquemas de clone de plataformas por aí. E nós conversamos hoje aqui no canal Dash Digital com o Jefferson Dias, ele que é o diretor executivo da guplex.com.br e também o Diogo Muri, ele que é o diretor de operações. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti